Música Conselho de Imprensa receita MNB lá os jornalistas, reta carteira profissional. Presidente interino, Conselho de Imprensa, expedito dia simênios e a quinta semana negatetem, Conselho de Imprensa se deu distribuir carteira profissional para a MNB lá os profissões jornalistas. Tu é expedito dia simênios durante nem a jornalista balão nem a quinta na carteira profissional, mas é ser serviço fali e instituição governou a nessa agente administração pública no balão e oficiais médias e o ministério sira. O Conselho de Imprensa atribui a carteira profissional para o clínio, para o software, para a MNB lá os direitos. Também o processo atribui a carteira profissional na rua. E o processo atribui a carteira profissional na rua. E a media diretoria. E a mídia direita. E a mídia direita. Mas a gente não sabe se é uma formação de formação. E a Conselho de Imprensa foi formação durante o processo em turno da rua. Não é isso aí. Hoje em 1973, a carteira profissional, em 1973, a comparação de nós, a gente muda em sua profissão. A gente não sabe o jornalista, mas no governo não saem a oficiência, não tem funcionário, não tem agência, da União, agentes da União, então o cartão é pendente e o Conselho de Imprensa ia poder atubar a carteira profissional.